Da bomba atômica aos desastres ambientais, a solução é básica ou alcalina? E afinal de contas, quem foi que disse que quatro ligações são o suficiente? Dá um play na aula e vem descobrir! O play na aula de hoje é sobre química, uma disciplina fundamental por ser a ligação entre várias ciências, como física, geologia, biologia. E para trazer dicas essenciais para o vestibular, convidamos a professora Stella Raffaldini. Tudo bom, professora? Tudo bem com você? Tudo bem! Muito bem-vinda! Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu tive o costume de ensinar meus amigos na escola e tal. E eu sempre fui apaixonada por ciências. Então, eu já sabia que eu queria ir para essa área. Eu falo que a ciência é um jeito de traduzir o mundo de uma forma fácil. A gente consegue descobrir com pequenas coisas, por exemplo, por que o céu azul a gente consegue descobrir com a ciência. Então, eu sempre fui apaixonada nessa área. Aí, como eu já gostava de lecionar, gostava de ciências, fiquei entre biologia, química e física. E, no fim, me apaixonei pela química e fui para a área de química. Decidi fazer licenciatura, mas como eu era apaixonada pelas ciências, também fui para a área da pesquisa. Gostei bastante da área da pesquisa. Mas a licenciatura sempre foi o meu primeiro amor. Sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu já fazia projetos. Trabalhava em cursinho comunitário, esse tipo de coisa. Então, sempre foi o meu grande amor lecionar. E agora, então, vamos falar para esse povo do ensino médio, né? Para a galera que está se preparando para o vestibular. O que geralmente costuma cair de química aí no Enem? O que é cobrado, geralmente? Então, a química a gente divide em vários setores, né? A gente tem a química geral, que é o básico da química que você tem que saber para conseguir desenvolver as outras. Então, a química geral cai bastante porque é literalmente o básico. Dentro da química geral, a gente tem estequiometria, que é o cálculo que todo mundo morre de medo, né? Que é para você calcular mol, quantas gramas, esse tipo de coisa. O pessoal fica desesperado com estequiometria. Sim, lembro muito bem. Exatamente. Mas eu gosto de falar que é como se fosse uma receita de bolo. Então, a gente tem a receita lá e é só tentar reproduzir com quantidades diferentes. Cai bastante química ambiental também. A gente tem uma conversa um pouco atual, né? A gente tem todos os problemas ambientais naturais agora. Tem também eletroquímica, que é a parte que fala de desenvolvimento de pilhas, eletrólise, esse tipo de coisa. Radioatividade cai bastante também. Eu acho que esses tópicos, pelo menos uma questão de cada um, alguns tem duas, três de estequiometria principalmente, é o que mais cai no vestibular. Tudo bem, professora. E na escola, a gente sempre ouve sobre química orgânica, química inorgânica. Afinal de contas, o que é isso, professora? Então, a gente divide principalmente a química nessas duas áreas, a orgânica e a inorgânica. A química orgânica, a gente fala que é a química que estuda as coisas naturais, né? O orgânico, a gente pensa em natureza, em seres vivos. Hoje em dia, esse conceito já não é mais tão abordado, porque foi possível reproduzir elementos naturais em laboratório. Então, eles viram elementos sintéticos. Hoje em dia, a gente fala que a química orgânica é a química que estuda compostos ligados de carbono. Então, ligações de hidrocarbonetos, que a gente chama que é carbono com hidrogênio, certo? Sim. Os outros elementos entram na química inorgânica. Na química inorgânica, geralmente, a gente divide e classifica eles como ácidos, que são os elementos que começam com OH, né? As bases, que são os elementos que terminam com OH, é assim que a gente classifica para ficar mais fácil identificar, os sais e os óxidos. Então, a inorgânica estuda essa classificação e a orgânica estuda todo mundo que tem o carbono, que são muitos elementos, porque tudo que é natural tem algum tipo de ligação com o carbono. É, mas não basta apenas saber diferenciar a química orgânica de inorgânica, né? Para arrasar no Enem, tem que saber contextualizar passado e presente. Tá na hora do Play na História. Antes mesmo de eclodir a Segunda Guerra Mundial, grandes cientistas de todo o mundo já desenvolviam pesquisas sobre o átomo e seu núcleo. Entre eles estavam Albert Einstein e Liz Meitner, dois estudiosos de física nuclear. Ambos eram judeus e, durante a guerra, tiveram que se esconder e se refugiar em outros países para continuar suas pesquisas. Sabendo que a Alemanha nazista detinha conhecimentos suficientes para desenvolver uma bomba nuclear, Einstein enviou uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em 1939, alertando sobre esse perigo e compartilhando seus estudos. A criação da bomba atômica, que pôs um ponto final à Segunda Guerra, ao dizimar milhares de vidas em Hiroshima e Nagasaki, só foi possível por conta da pesquisa de Einstein e o seu conceito de massa inercial, a famosa fórmula E igual mc². Porém, após as explosões no Japão, Einstein, que era conhecido como um pacifista, se arrependeu amargamente de ter compartilhado sua pesquisa. Bom, esse assunto de bomba atômica também não fica só no passado, né, professora? Sempre que tem aí alguma questão mundial, começa a tacar bomba no mar aí. Exatamente. E o que é essa bomba atômica, professora? Então, como que a bomba atômica funciona? A gente tem que primeiro voltar para o átomo para conseguir entender o conceito da bomba atômica. O átomo a gente classifica como núcleo, que é um elemento que tem prótons e nêutrons, certo? É uma parte do núcleo. E a gente tem a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. O núcleo, ele está lá bonitinho, super estável, todo mundo conectado, tudo bem, certo? Quando a gente vai desenvolver a bomba atômica, o que eles fazem na prática? Eles pegam um nêutron e jogam naquele núcleo. Então, pensa que você vai pegar uma bolinha de gude e jogar em uma outra bolinha maior. Seria isso. O que acontece? O átomo tem muita energia. E quando você rompe ele dessa forma, você joga esse nêutron ali, ele explode, certo? Então, seria a ideia da explosão nuclear. Qual que é o grande problema da explosão nuclear? É que a gente tem lá a bolinha do átomo. Ele quebra em dois. E quando ele quebra, ele libera mais nêutrons, que batem de novo e quebram em quatro. Que batem de novo e quebram em oito. Então, vira uma reação em cadeia. Por isso que a explosão nuclear alcança um tamanho muito grande em área. Porque é uma reação que até terminar todos os nêutrons ali, ela vai continuar acontecendo. E ela vai continuar explodindo o núcleo, é isso? Vai continuar explodindo o núcleo até terminar. E os elementos que a gente usa, que são os elementos radioativos para produzir a bomba atômica, geralmente eles têm em torno de uns 200 nêutrons. Então, eles têm que continuar essa explosão até finalizar. Por isso que é uma explosão tão grande, visualmente falando, e em área também. Ah, então é por isso que forma aquele cogumelo gigantesco que dá para ver do espaço, né? Exatamente. Atinge outros níveis, né? E sobre radiação, essa questão do núcleo tem a ver com isso? Então, o que acontece? Como é uma explosão muito grande e a gente vai ter essa emissão de partículas de nêutron e tal, quando a gente tem a explosão, a gente tem a emissão de três tipos de partículas radioativas. Que é a partícula alfa, a beta e a gama. A partícula alfa, ela tem a característica de massa 4 e de número atômico 2. Então, ela é meio que pesadinha, ela não consegue ir tão longe. A partícula beta, ela já tem a característica de massa 0 e número atômico menos 1. Então, ela vai um pouquinho mais longe. E a gama, ela tem a característica de massa 0 e número atômico 0. Então, ela vai muito longe porque ela é muito leve, certo? E daí, por consequência, essa radioatividade, ela pega áreas gigantescas e deixam, causam todo um problema de poluição ambiental também. Deixam aquele lugar completamente inativo porque a radioatividade, ela afeta as nossas células. Não só as nossas, como qualquer célula de qualquer organismo vivo, certo? A gente tem o exemplo de Chernobyl, por exemplo, que aconteceu há muito tempo atrás e até hoje, em teoria, não pode ir lá, né? Tem gente que inventa meio doida de ir lá. Tem turismo para tudo, né? Tem turismo para tudo, exatamente. Mas você vai ter consequências. Por mais que não sejam consequências imediatas, porque a concentração de radiação lá já diminuiu um pouco. A gente tem uma coisa que a gente chama de tempo de meia-vida, que é o tempo que demora para cair pela metade aquela concentração de radioatividade. Tem elementos que têm tempo de meia-vida muito longos, por exemplo, mil anos. Então, aquilo vai ficar extremamente radioativo por mil anos. Depois de mil anos, vai cair pela metade. Vai continuar radioativo do mesmo jeito. Então, esses elementos que são caracterizados como radioativos, eles têm um tempo de meia-vida muito grande. Então, por mais que você indo lá, você não vai sentir na hora, assim, passar mal, esse tipo de coisa, ao longo do decorrer do seu tempo, só de você ser exposto àquela radiação, você vai sentir alguma coisa. Você vai ter algum tipo de tumor, provavelmente, porque ele afeta diretamente as suas células. É, e acho que o pessoal de casa deve estar pensando que uma nova explosão de Chernobyl é o que mais assusta os cientistas hoje. Mas parece que não é bem assim. Tá no ar, o Play no Futuro. Com certeza, você já assistiu séries e filmes como WALL-E ou The Hundred, em que os seres humanos produziram tanto lixo, poluição e explosões radioativas, que a vida na Terra se tornou impossível, obrigando a humanidade a explorar o espaço. Mas o que isso tem a ver com a química? Hum, muito mais do que você imagina. Professora, então, quando a gente fala dessas questões ambientais, a química também olha pra isso? Exatamente. A gente tem uma área da química muito grande, que é a química ambiental. Muita gente tem dúvida que fala química e meio ambiente, o pessoal vai mais pra biologia, né? Mas a química ambiental, ela estuda todas as transformações que a gente causa no meio ambiente. Então, qualquer tipo de poluição que é causada pelo ser humano, ou até atividades naturais, por exemplo, uma explosão vulcânica, alguma coisa do tipo, também vai causar algum tipo de poluição. Então, a gente estuda na química ambiental. Então, a química ambiental vai estudar tratamento de água, a poluição nas águas e como a gente pode reverter isso. A gente vai estudar a poluição no solo e como a gente pode reverter isso. Então, a química ambiental, ela é uma área muito importante e ela é uma área muito atual. É uma discussão que a gente pode fazer muito atual. Por que, querendo ou não, a gente está o tempo todo poluindo o ambiente? A ideia da química ambiental é criar estruturas para que a gente consiga reverter os problemas que a gente está fazendo agora. Então, professora, e essa poluição, é ela que causa a tal da chuva ácida? O que é a chuva ácida, diferente da chuva normal? O povo, às vezes, fica com medo de sair e tomar uma chuva ácida do nada. O que é isso? Então, a chuva ácida, ela é causada pela poluição. A gente tem que estudar, voltar um pouquinho e falar sobre combustíveis fósseis, que é a gasolina que a gente usa no carro, por exemplo, certo? Quando a gente usa a gasolina lá no carro, ele vai fazer uma queima no processo de combustão e vai liberar o CO2 na atmosfera, que é aquela fumaça preta que a gente enxerga saindo do carro. Junto com aquela fumaça, também vão sair compostos sulfurados. São compostos que têm enxofre, certo? Esses compostos, eles vão ficar disponíveis na atmosfera e na atmosfera a gente tem presença de vapor de água. A gente tem os dias mais secos, os dias mais úmidos, mas a gente ainda tem presença de vapor de água. Então, essa água reage com esses compostos sulfurados e formam ácido sulfúrico. Então, quando chove, chuva ácida, chove ácido sulfúrico. Aí o pessoal fica, meu Deus, como é que eu saio na rua? Não, mas a concentração de ácido sulfúrico comparada para a concentração de água que a gente vai ter na chuva é muito pequena. Então, assim, você não vai sair na rua e vai deteriorar seu braço, por exemplo, não vai acontecer isso. Mas é o suficiente para afetar plantações. Por exemplo, as plantas, elas são muito mais sensíveis. Então, quando chove, a própria água já vai afetar a plantação e quando ela vai para o solo, também vai afetar o solo. Então, a gente já tem desastres ambientais muito grandes por conta disso. Imagine um agricultor perder a plantação inteira por conta de chuva ácida. Geralmente, é avisado. Então, nos jornais e tal, eles têm que dar um aviso falando que vai vir chuva ácida para esses produtores se prepararem. Porque é realmente uma coisa bem perigosa. Tem outros efeitos, essa poluição crescente? Não, com certeza. A gente tem a questão do efeito estufa. Como que funciona? O efeito estufa, ele é uma coisa boa. O ruim é o agravamento do efeito estufa, certo? Como que funciona? O efeito estufa é literalmente como se a gente tivesse uma redoma em volta do planeta, certo? E essa redoma mantém a gente quentinho. Então, em teoria, a gente recebe só a luz do sol e quando não está sol era para ficar muito frio. O que esse efeito estufa faz? Ele vai manter a luz do sol aqui dentro. Então, a gente fica quentinho à noite. Qual que é o problema? Para ele manter, ele tem que reagir com os gases que estão disponíveis na atmosfera. Quando a gente libera muito CO2, que é o principal gás da poluição, que é liberado quando a gente tem qualquer tipo de queimada. Então, tanto as queimadas florestais, quanto o próprio carro que faz a queima da gasolina para ele se locomover, a gente vai liberar CO2. Então, a gente vai ter excesso desse gás no ambiente. E, por consequência, ele vai acumular mais calor. Então, vai ficar cada vez mais calor por consequência dessa poluição. E é isso que a gente vê no aquecimento global, certo? É um agravamento do efeito estufa, aumentando o grau, a temperatura geral da Terra, né? E causa milhares de problemas no aquecimento global. A gente passa por isso hoje em dia. A gente estava no inverno e tinha dia que estava muito sol, por exemplo. Então, causa uma mudança na temperatura. O verão fica frio, o inverno fica quente. Tem todas essas questões também. É, está muito confuso. Hoje em dia, cada vez mais confusas as estações do ano. Você no frio, quando não é para passagem. Você não sabe que roupa você leva para sair de casa. Exatamente. Passa as quatro estações do ano num dia só. Exatamente. Bom, a gente está vendo aqui que realmente a química está muito ligada com a física, com a biologia, com a geologia. E, afinal, como que essas questões acabam caindo no vestibular, professora? Então, eu gosto de falar que a ciência é uma coisa só. A gente que separou para estudar, certo? Então, por isso que a gente vê lá a química, a física, mas está tudo completamente relacionado. Essa parte ambiental, ela cai no vestibular como atualidades. Então, provavelmente, vai dar um texto falando sobre o efeito estufa, sobre o excesso da poluição, ou algum texto jornalístico mesmo, comentando alguma coisa sobre, e vai perguntar quais são os efeitos, quais são os motivos do efeito estufa, o que ele causa de prejudicial. Cai bastante falando sobre os derivados de petróleo, no geral, porque são eles que acabam causando, né? A queima deles, principalmente, acaba causando o aumento da poluição. Então, eu acho que é mais assim que a gente vê a parte dessa, a parte de química ambiental, pelo menos. Além dos derivados de petróleo que a gente tem, a gente também tem compostos de metano, certo? Da onde que vem esse metano? O metano, a gente tira a sarro, que é o pum da vaca, tá? Não só o pum da vaca, o nosso pum também, mas o da vaca, principalmente. Qual que é o problema do metano? Então, eu gosto de falar que na química, tudo que já tá disponível no ambiente não é um problema. Então, em teoria, as vaquinhas já existiam, né? Elas já faziam o pulzinho dela, tava tudo certo. Porém, o problema é o excesso. Então, como a gente tem um consumo principalmente baseado em alimentação de animais, a gente tem um consumo de carne muito grande no país, a gente tem um excesso de animais. Então, a gente tem um excesso de vacas que vão gerar um excesso de metano. E isso também é um dos principais poluentes. Então, o gás carbônico, o CO2 e o metano são os principais causadores do efeito estufa. Então, a gente até tem uma conversa um pouco mais vegetariana, assim, que é pra evitar o consumo desses animais, não parar totalmente, porque tem gente que tem alimentação baseada nisso, mas diminuir o consumo já vai ajudar contra o aumento da poluição. Então, além de você ajudar na sua saúde, né? Você também consegue ajudar o meio ambiente de diversas formas. Então, aí realmente é uma notícia nova. Não é só o carro, porque geralmente você está ali passando com o seu carro, tranquilinho, olhando aquele pasto cheio de vaquinha. Fala, nossa, estou aqui com o meu carro poluindo o ambiente. A vaquinha também está poluindo o ambiente. A vaquinha também está poluindo o ambiente. Exatamente. Bom, professora, mais alguma dica, então, pra quem está nos ouvindo sobre essas questões do vestibular na hora de fazer ali a prova de química? Tem alguma dica essencial? Então, a química, por mais que ela seja um pouquinho diferente, ela não deixa de ser uma área de exatas, certo? Ela entra em ciências da natureza, mas ela é uma área de exatas, e como toda área de exatas, a gente tem que primeiro ver a pergunta. Então, o que eu aconselho é, sempre vai lá no último ponto final, no penúltimo ponto final, dá uma lida na pergunta. Se só com a pergunta você já consegue desenvolver, ótimo. Se não der, aí você para pra ler o texto. Porque, querendo ou não, o vestibular você tem que fazer com uma certa agilidade. Então, isso vai te ajudar a conseguir desenvolver melhor. Não, essa dica do Enem é muito boa. Inclusive, a gente já ouviu ela aqui outras vezes com os professores. E eu acho que agora o estudante ali está ansioso pra essa prova de química com um checklist. O que eu tenho que saber na hora que eu sentar lá pra fazer a prova de química? Professora Estela, passa pra gente um checklist de questões que caem sempre. Tá, então, como eu expliquei, a química é dividida em várias áreas, né? A parte de química geral, que é o cálculo estequiométrico, você tem que saber fazer de cor. Porque ele é o mais importante, você vai usar ele pra desenvolver outro tipo de exercício. Então, você saber calcular mol, você saber calcular grama, volume, relacionar essas unidades de medida é o mais importante, certo? Depois dessa parte, a gente tem eletroquímica. Aí, como que cai a eletroquímica? Ela cai perguntando reações de oxirredução, que a gente chama. Que é como que funciona a eletroquímica, ela é uma área que relaciona a química com elétrica. Então, são reações químicas que produzem energia elétrica, por meio de oxirredução. Famosas pilhas. As famosas pilhas, exatamente. Não só as pilhas, mas elas são as principais. Então, você saber como que essa relação funciona. Oxirredução, alguém vai oxidar, alguém vai reduzir. Alguém perde os elétrons e alguém ganha, por isso que faz a passagem de corrente. Saber identificar quem perde e quem ganha, quem oxida e quem reduz. Essa parte também é muito importante. Pelo menos uma questão de eletroquímica vai cair, certo? A gente tem a área de termoquímica também, que está relacionada com temperatura. Então, algumas reações químicas, elas são exotérmicas, que a gente fala. Quer dizer que elas liberam energia, elas liberam calor. Então, são reações que esquentam. A gente tem as reações endotérmicas também, que são as que precisam de calor. Sempre vai cair uma questão, correlacionando essas duas, mostrando gráficos. Aí, pelo gráfico, você vê se ela ganhou, se ela perdeu calor, dá para você identificar. Isso também é super importante. Química orgânica, pelo menos umas duas questões em todos os vestibulares caem de química orgânica. Principalmente de nomenclatura e identificação, certo? Na química orgânica, a gente tem lá os compostos que são os hidrocarbonetos, né? São compostos de carbono e hidrogênio. E a gente precisa saber dar nome. Então, por exemplo, um carbono chama met, dois chama et, assim por diante. Você tem que olhar a molécula e saber escrever o nome dela. São aqueles nomes gigantescos da química. Mas que é só a gente ver sílaba por sílaba, dá para entender. Além de dar nomenclatura, a gente tem que saber fazer identificação. A gente tem uma coisa chamada função orgânica. São os outros elementos que não são carbono e hidrogênio. Qualquer outro elemento que está conectado ali é uma função orgânica. Então, você tem que bater o olho e saber identificar. Por exemplo, eu vi uma dupla ligação lá no meio, eu tenho que saber que é uma cetona. Eu vi uma dupla ligação de O lá no final, tenho que saber que é um aldeído. Então, essa parte é um pouco de decoreba, química orgânica, a gente tem que decorar muito nome. Mas ela é muito importante e cai em todos os vestibulares. É, então. E agora acho que chegamos na questão do início, né? Quem foi que disse que quatro ligações são suficientes, né? Então, o carbono, a gente fala que ele é da família 4A. O que significa? Quando a gente pega lá a tabela periódica, a gente tem as famílias. Cada coluna é uma família, certo? O carbono está na família 4. Significa que ele tem quatro elétrons na última camada. Todo mundo quer ter oito. A gente chama de regra do octeto, certo? Então, se ele tem quatro, ele quer ganhar mais quatro ou perder essas quatro. Porque ele tem quatro na última camada. Significa que todas as outras camadas já estão cheias. Por isso que ele faz quatro ligações. As famílias, elas vão de um a oito, certo? Então, vamos fazer um raciocínio. A família 1, 2 e 3 é mais fácil elas perderem do que ganharem. Porque é mais fácil eu perder um do que eu ganhar sete. Na química, a gente sempre tem a lei do mínimo esforço. Os elementos, eles são preguiçosos. Eles não querem se relacionar muito. Então, eles vão fazer sempre o mais fácil. Esses elementos que estão no comecinho, família 1, 2 e 3, é mais fácil eles perderem do que eles ganharem aquela quantidade. Os outros, os 5, 6 e 7, é mais fácil eles ganharem. Se eu tenho 5, mais fácil eu ganhar os 3 do que perder os 5, certo? Quem está na família 4 está no meio do caminho. Tanto faz eu ganhar ou eu perder. O carbono, especificamente, ele tem muita facilidade de se relacionar. Ele é uma pessoa amigável. Ele tem muita facilidade de se relacionar com os outros elementos. Por isso que todos os compostos orgânicos, todos os elementos naturais, são feitos de carbono. Porque ele que tem de todos os átomos ali da tabela periódica, ele que vai ter a maior facilidade de se relacionar. Então, ele consegue fazer mais ligações. Ele faz 4 ligações e ele é amigável. Então, ele faz amizade com todo mundo. Os outros elementos já não têm essa característica. Se eles tivessem os outros elementos da família 4A, a gente podia ter coisas vivas feitas de outros elementos. Mas, como eles não são muito amigáveis, eles não se relacionam. É, então quer dizer que o carbono é o grande popular no rolê. Exatamente. Então, dá um check, check, check em tudo aí que a professora falou agora. Volte-se áudio 15 vezes, porque aqui dicas fundamentais para mandar muito bem no Enem e em todos os vestibulares. Muito obrigado, professora Estela, pela presença. Eu que agradeço. Queria falar também que eu tenho um projeto no Instagram, certo? É um profigran que a gente chama. Só pesquisar a professora Estela Raffaldini que você consegue achar. Lá eu tento trazer a ciência de um jeito mais legal, mais divertido. Tento apresentar experimentos, explicar, traduzir esse mundo para a gente de uma forma científica. Perfeito. Arroba? É, Estela Estude. Só pesquisar a professora Estela Raffaldini e você consegue achar. É, então é isso aí. Segue a professora e ouve também os outros episódios do Plena Aula. Tem matemática, biologia, história e muito mais. Esse episódio vai ficando por aqui. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho